Filipe, muito bom dia. Bom dia. Hoje vamos olhar para a Ucrânia. Mais do que aquilo que aconteceu sob Biden, valerá a pena perspectivar aquilo que se pode imaginar do que vai ser a Ucrânia e da Ucrânia sob Trump. Já temos dados que nos possam ajudar a pintar um quadro nem que seja tosco do que poderá proibir, Filipe? Já temos uma indicação que será uma Ucrânia diferente. Realmente, não obstante, sabemos também que não há um grau de sofisticação muito elevado naquilo que é a elaboração de políticas por Donald Trump e que há uma subordinação àquilo que são uma série de ideias suas, pré-concebidas e depois interesses pessoais, o que de resto tem ditado a forma como vão sendo anunciados e sobre quem vai sendo anunciado como titular da futura administração de Trump. Sabemos que não vai ser igual porque Trump sempre foi muito crítico em relação não só à intervenção na Ucrânia, mas em abono da verdade em relação a tudo o que são intervenções diretas ou indiretas dos Estados Unidos a nível internacional, do ponto de vista militar. recordemos que em 2003, por exemplo, desde o início, e honra-lhe seja feita, Trump foi muito crítico da invasão do Iraque, por exemplo, levada a cabo por uma administração republicana. Os contornos da sua política externa são claramente protecionistas e os indícios que foi deixando cair ao longo da campanha foram no sentido de uma alteração do status quo no conflito ucraniano com uma declaração sempre daquelas muito estriónicas de que em 24 horas conseguiria resolver o problema. Agora é óbvio e é evidente que o mais mínimo bom senso permite-nos compreender que um conflito com a complexidade e a dimensão que tem o conflito ucraniano e que tem a invasão da Ucrânia e não se resolve em 24 horas. Mas sem o apoio dos Estados Unidos, Filipe, a Ucrânia está fadada a perder território para a Rússia? A Ucrânia está fadada, eu quase que diria que mesmo com o apoio norte-americano é muito difícil concebermos que toda esta intervenção levada a cabo pela Rússia acabasse por dar em nada, por resultar em nada, sobretudo tendo em conta o esforço que o país está a fazer e a forma como está a empenhar os seus recursos humanos, financeiros, militares, nesta invasão. Com o Trump é mais fácil, no entanto, aparentemente parecem mais fáceis as cedências de território por parte da Ucrânia. E eu julgo que aqui há que aconcionar e conjugar aquilo que o Joe Biden está a fazer nestes seus últimos tempos como presidente, que é tentar colocar o máximo possível de pressão sobre a Rússia e transferir tudo o que ainda há para transferir em termos de armamento, em termos de dinheiro, com os 6 mil milhões de dólares que não foram ainda transferidos para os ucranianos. Mas parece-lhe que isso vai fazer real diferença no tabuleiro? Eu diria que sim, conjugado com a possibilidade de utilizar armas que até agora estavam, para as quais os ucrâneos estavam limitadas, para a cuja utilização, os ucranianos estavam limitados. Isto pode permitir à Ucrânia chegar à tal mesa de negociações que é mais provável com Trump do que é com Biden, numa posição mais reforçada. Nomeadamente, isto até no limite poderá ser do interesse do próprio Trump, uma vez que o fragmentar do território ucraniano e o abandono de um terço do território ucraniano, por exemplo, e a sua entrega à Rússia, seria algo que não seria certamente positivo para nenhum presidente dos Estados Unidos, inclusivamente para Trump. Portanto, neste momento, aquilo que Biden está a fazer pode até, no limite, acabar por beneficiar Trump no sentido de permitir a uma Ucrânia chegar a umas negociações mais confortável e com, não diria que com menos território ocupado do que tem atualmente, mas pelo menos limitando um pouco aquilo que é a expansão que a Rússia tem revelado nos últimos meses. Só para terminar e muito rapidamente, Filipe, eu sei que Putin tem falado do nuclear vezes sem conta, já houve quem contasse 12 vezes. Há algum dia é crível que ele possa usar realmente o botão nuclear? Podemos olhar isto para as duas perspectivas do Pedro e o Lobo. Há o Pedro e o Lobo, a partir da perspectiva até ao penúltimo alerta do Pedro, em que o Pedro alertava, alertava e ninguém acreditava e perdeu credibilidade, mas depois temos o último alerta do Pedro, que era realista. Portanto, eu diria que as duas possibilidades, mas eu diria que perdeu credibilidade. De facto, até ao momento perdeu credibilidade e é demonstrativo de que a Ucrânia, de que a Rússia tem no trunfo nuclear o seu único trunfo e paradoxalmente é um trunfo poderoso demais, porque é um trunfo que, como todos sabemos, desde o final da Guerra Fria ou desde que a União Soviética passou a ter arma nuclear conjugada com os Estados Unidos, é um trunfo de não utilização, pelo menos tem sido até agora. Agora, de facto, é aquilo que Putin tem para utilizar como instrumento de pressão. Filipe, muito obrigado. Obviamente vamos continuar a observar este assunto muitas vezes aqui no Destacável. Voltamos a falar no próximo fim de semana. Obrigado, igualmente.